Pessoal, abrindo o vídeo, aconteceu o que todo mundo esperava, né? O Bolsonaro foi censurar os artistas. O primeiro artista que apresentou hoje, que foi o Lucas Fresno, já meteu um fora Bolsonaro no telão, né? E, claro, todos os artistas aí em série começaram a xingar o Bolsonaro nos shows. Você estava esperado, você vai querer censurar artista, né? Em pleno 2022, é óbvio que isso ia dar errado. O Thomas Traumann, né? Que é analista de comunicação e tal. Foi ministro, inclusive, né? Aliás, assessor especial de comunicação do governo. Ele colocou o seguinte, a pior coisa que existe na política é um idiota com iniciativa. Nesse caso, o ministro bolsonarista do TSE achou inteligente censurar o festival de música. Eu vou mostrar pra vocês as reações dos artistas durante os shows, mas antes disso, tá? O Felipe Neto já tinha feito uma publicação falando que paga a multa do artista que quisesse protestar e tal. Então, ele já tinha deixado claro que pagaria a multa, né? Pra garantir que os artistas possam se posicionar, né? O movimento Cala a Boca já morreu. E a Anitta também já tinha feito uma publicação nessa mesma linha do Felipe Neto, dizendo que pagaria a multa de quem quiser protestar lá, o artista que quiser protestar. Rompemos a programação da minha felicidade pra falar o seguinte, gente, não existe isso de proibir um artista de expressar publicamente a infelicidade dele do perante ao governo que tá rolando no exato momento. Entendo a questão de fazer campanha política pra candidato, acho que realmente cada um vota em quem quer, porém, proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo atual. Isso é censurar, isso é 1900 e bolinha aí, que o povo não podia fazer nada, a gente não quer voltar pra estaca zero, não, pelo amor de Deus, tá? E eu vou lutar com todas as minhas armas. Ah, vai botar a multa de não sei quantos? Ah, então a gente paga, querido. Liga aí, meus amigos, que quiser se manifestar, eu pago a multa de vocês. Ah, vá, cagar. Fora Bolsonaro! E o presidente, basicamente, quer te exterminar! Como diz Carme Lúcia, Cala a Boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Bolsonaro vai tomar no cu. Nós odeio o Bolsonaro, eu odeio o Bolsonaro, quem gosta, problema é seu. Mas eu odeio o Bolsonaro, não pode falar, né? Depois você vai contabilizar, vou falar 22 vezes, hein? Passei minha mensagem, troquei energia com essa moçada maravilhosa, tá ligado? Xinguei o Bolsonaro tanto de vezes, vou xingar de novo, você é o merda. E aí é importante lembrar, pessoal, que quem fecha os shows hoje, quem fecha o festival, inclusive, né? É o Marcelo D2, o Planet Ramp, ou seja, vai vir crítica pesada ao Bolsonaro, né? Ele é um ativista anti-Bolsonaro nas redes sociais, o Marcelo D2, que é o vocalista da banda, então... Aí eu queria mostrar também pra vocês que acabou que, no final das contas, ninguém poderia ser multado, tá? Porque a representação do Partido Liberal lá do Bolsonaro identificou a empresa errada e o Lollapalooza, a empresa certa, não foi notificada, tá? Então, acabou que essa notificação lá do TSE era inválida, então ninguém que falou alguma coisa aí nem vai ser multado, tá? Uma análise também, né? A decisão monocrática e inconstitucional do TSE é um exemplo de como o bolsonarismo corrói as instituições por dentro nos três poderes. Um juiz bolsonarista deu uma decisão que mina a credibilidade do TSE, instituição que o Bolsonaro trata como adversário. É um jogo de ganha-ganha, pra eles, né? Inclusive, o Bozo, hoje, de maneira criminosa, né, voltou a questionar o TSE, dizer que... Colocar dúvida, né, do resultado da eleição de 2014, né, de 2014, lá do AES, com a Dilma, tal... Obviamente, sem apresentar provas nenhuma. Então, assim, ele tá no modo canalice absoluta, sem escrúpulos, né, bandidagem... Ele entrou no modo, que é a origem dele, né, o modo de quem bota 150 mil, 650 mil roubados na mala, compra apartamento, e é isso. Então, eu vou até colocar a fala dele aqui. O que me moveu buscar aquele objetivo foi uma reeleição de uma pessoa que não tinha qualquer carisma, que a gente não consegue entender como teve, dentro do TSE, tanto voto. Quis o destino que viesse o impeachment. O meu voto, como praticamente todos os parlamentares falaram, foi o que mais marcou. Eu não podia deixar um velho amigo, que lutou por democracia, que teve sua reputação quase destruída, sem deixar de ser citado naquele momento. Claro, aí ele citou o Ustra, né, aquele discurso que ele fez pro Ustra. Bem, aí tiveram alguns memes hoje, né, o Bolsonaro dormindo ali, escândalo de corrupção no MEC. Ele dormindo, e toalha com foto de Lula aparece em show, aí ele desesperado, né. Tem um outro aqui também falando da campanha antecipada dele. Então, manifestar a opinião política em show, não pode. Agora, fazer motossiata antecipada e legal com dinheiro público, tudo isso pode. E aí, só pra fechar, pessoal, mais duas coisas aqui. Primeiro, o Romário, hoje, lá no evento, chocou muita gente nessa. Ele virou bolsonarista, assim, de carteirinha, digamos assim, né. Então, ele tava lá em Brasília hoje, né, e ele disse assim, já estamos aqui em Brasília para o lançamento da pré-campanha do nosso presidente, já MC Bolsonaro, e aí botando mãozinha e tal. Então, o Romário é um verme da história, né. Assim, ele é uma pessoa nessa altura aí que tá agora na campanha do Bolsonaro, assim, depois de tudo que o Bolsonaro fez e tal, todo o genocídio. E mais, né, depois de ter sido todo exposto à corrupção da família Bolsonaro, né. Foi tudo aí, tudo documentado e tal. Então, assim, quem tá apoiando uma corrupção dessa, né, um pessoal criminoso desse, é Dalaia deles, né, é Dalaia do Bozo. Então, e aí só pra fechar, eu coloco o Marcelo Adnet fazendo a imitação do Bozo nesse rolo aí do Lula Palusa e tal. Só pra descontrair, e aí a gente fecha esse vídeo e volta amanhã com mais vídeos pra parte. Não é possível que ninguém percebesse daí, até no nome disso daí, Lula Palusa. Lula Palusa, né, disso daí. Nome de comunistas que querem a todo custo aí, destruir a família brasileira, atacar os cristões. Tá ok? Tem que proibir isso aí. Não que seja isso daí mimimi da minha parte, tá ok? Tá certo. O importante é o pessoal esquecer aí o preço do gás aí. Tá ok? Isso me cheira a uma campanha do TSE aí. Pra que os jovens vá aí... Tirar o título disso daí. Que é errado isso daí, tá ok? Extra de novo! É a me Me micronutri4! E aí E aí Obrigado.